A Rosana precisou contar com a solidariedade de outras mães para salvar a vida da Alana, que nasceu e precisou ficar uns dias na UTI. Eu não tinha leite. No começo saía bem pouquinho e ela precisava demais. Eu precisei da doação de outras mães para poder amamentar ela. A doutora André explica que todos os dias são distribuídos de 3 a 5 litros de leite para os bebês que estão na UTI. Hoje eu consigo trabalhar com estoque de 15 dias, mas ainda é pouco. Por que é pouco? Eu não consigo atender toda a demanda da unidade neonatal. Eu tenho leite, eu libero leite, leite das doadoras, para os bebês gravemente enfermos. A demanda da UTI, quando o bebê está crítico, eu consigo. Mas quando o bebê melhora, já vai para um cuidado intermediário, eu não consigo. Então, esse estoque, praticamente ele não existe se a gente for atender todo mundo que precisa. Para ser doadora, é só entrar em contato com qualquer banco de leite do Brasil. Todos estão seguindo os protocolos sanitários. A doutora ressalta que as mães que já tiveram covid-19 também podem doar. Depois que ela teve a covid-19, 14 dias depois, ela já pode voltar a ser doadora de leite humano. O leite das mães que foram contaminadas transmitem anticorpos da covid-19 para os bebês. O quanto esse bebê é protegido, a gente não sabe. Então, todas as medidas higiênico-sanitárias precisam continuar. Quando for sair com a criança, evitar sair, evitar aglomeração, uso do álcool gel. Todos esses processos aí para reduzir o risco de contaminação, tanto da mãe, quanto da criança e outros membros da família. A doutora explica que as mães podem amamentar mesmo estando contaminadas com a covid-19. Até o momento, foi constatado que o coronavírus não é transmitido pelo leite materno. Não acontece que a transmissão através do leite materno, e sim pelas vias respiratórias, pelo contato, mão que não lavou, mão que não usou álcool gel, não uso de máscaras. Dessa forma que pode haver a passagem da covid-19 da mãe para o bebê. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.